O nome dela é Priscila e ele se chama Plínio. Estou na faculdade, se conhece, dois anos de namoro, o casamento bate a porta. E Plínio, olha lá, Plínio é todo estiloso, todo estiloso e ela tem uma certeza. Plínio é o meu príncipe encantado e é perfeito o raciocínio dela, perfeito até a primeira surra que ela tomou. Porque aí, para ter uma noção, só numa vez, só uma vez, ele a deixou trancada há um mês em casa. Trancada. Ele saía, fechava tudo. E aí, nessa confusão, ela foi e agora os pais apoiaram, tiraram ela de lá e ela se separa. Quando ela se separa, ela descobre que está grávida de Plínio. A criança nasce e é um drama, porque o bebezinho vai precisar fazer três cirurgias no coração. E nesse enredo dramático, ele volta e cada vez mais ameaça. Ela está acompanhando o filho no hospital, a criança no hospital, que vai ser operada. Ele vai lá e dá uma surra nela dentro do hospital. Aí ela consegue essa coisa que não serve para nada, tal de medida protetiva. Ele aí agora resolveu... Isso foi aqui tudo na Zona Leste de São Paulo. Agora, como ela tem a medida protetiva, ele decidiu dizer o seguinte, agora eu vou pegar todos vocês. Põe-nos cedade. Ela é jovem, bonita e atraente. Mas quem olha para Priscila, não consegue imaginar o pesadelo que ela vem passando nos últimos meses. A vida desta mulher, de 25 anos, mudou depois que ela conheceu Plínio de Alencar, um homem 10 anos mais velho que ela. Monstro. É isso que ele é para mim, monstro. No começo do relacionamento, para Priscila, tudo parecia um conto de fadas. Muito romântico, carinhoso. E depois, ele não conseguiu mais segurar a farsa dele. E começou a me agredir, me humilhar. Mas, coração de mãe, não se engana. Dona Elayne nunca conseguiu convencer a filha de que Plínio não era um bom homem. Foram oito meses juntos. Tempo em que a vítima não tinha liberdade para nada. Aos poucos, a minha filha foi contando, porque eu não sabia, eu desconfiava. Desde que ela foi morar com ele, um dia ela pediu para mim ir lá buscar ela urgente. E desde esse dia, eu fiquei desconfiada, mas ela falava que não. Até que em janeiro do ano passado, eu estava viajando e ela ligou, que ele tinha agredido ela dentro do carro. Foi aí que começou a gente descobrir que ele agredia. Ele fazia cárcere privado. Agora, nessa última casa que eles moraram, ela não tinha chave, ela grávida, presa. Foram dias e dias de terror para uma jovem sonhadora. Primeiro, começou com um empurrão. Um empurrão aqui, um tapa ali. E quando eu fui ver, eu estava sendo agredida. Um empurrão aqui? Um empurrão aqui. De acordo com a sua família, da sua mãe? Um empurrão aqui. Depois de aguentar muito, quando eu cheguei no meu limite, eu saí de casa. Mas quem vê cara, não vê coração. E foi assim, se passando por uma boa pessoa, que Plínio ganhou o coração de Priscila. O relacionamento do Plínio e também da Priscila, teve início aqui nesta faculdade da Zona Leste de São Paulo, que fica bem perto da casa onde ela morava com os pais. Ela veio aqui para a faculdade junto com a mãe e as duas começaram a fazer pedagogia. E ela conheceu o Plínio na hora do intervalo. Ele estava aqui na faculdade, ela passa pelo Plínio. Plínio, olha para ela de um jeito diferente. Plínio viu aquela moça bonita, ele se encantou. Ele perguntou para as pessoas aqui o seguinte, olha, quem é aquela moça bonita que está ali? Aquela ali é a Priscila. Ela faz pedagogia junto com a mãe. É, é, tá bom. Passado um dia, dois dias, ele toma coragem e vai falar com ela. Priscila, o nome é Plínio. Eu faço faculdade aqui também de enfermagem. É, você é solteiro, sou solteiro, você está gostando da faculdade, sua mãe também. Papo vai, papo vem, porque no início parecia ser um amigo. Um homem que queria apenas amizade. Mas não, nesse momento Plínio já tinha intenções futuras com ela. Porque ele queria que ela fosse namorada dele. O que aconteceu? No vigésimo dia de conversa, Plínio conseguiu roubar um beijo de Priscila. Falou, Priscila, estou apaixonado por você. Eu queria ter algo mais com você, queria ter um relacionamento, namoro, construir uma família. Falou tudo o que ela queria ouvir. E ela deixa se seduzir pelo homem que tinha uma boa lábia, porque ele falava coisas bonitas para ela. O que aconteceu, Plínio? Chegou e falou para alguns amigos aqui o seguinte, olha, eu vou querer namorar essa moça. Quero namorar a Priscila. Mas eu estou pensando aqui, como é que eu vou pedir ela em namoro? Aí um amigo deu a ideia, falou, por que você não faz uma coisa diferente? Uma declaração na sala de aula, leva flores para ela e pede ela em namoro, que ela vai aceitar. O que Plínio faz? Ele começa a bolar tudo, a cabeça, aquele momento tão especial. Ele passa, compra flores, pede autorização aqui na faculdade. Ele monta toda a sala com flores, convida alguns amigos e faz uma surpresa para Priscila. Ele fala o seguinte, Priscila, estou apaixonado por você. E olha o que eu preparei. A sala cheia de flores, um homem aparentemente romântico. E fala o seguinte, Priscila, quero você como minha namorada. Você aceita ela diante daquela situação, daquele homem que prometeu felicidade, que prometeu família? Ela aceita. O namoro começa. Mas é aí que a história muda. Porque aquela felicidade inicial de relacionamento acaba dando espaço a um relacionamento conturbado. Porque depois de uns meses juntos, o Plínio, que era um homem bom, se transformou em um homem muito perigoso e descontrolado. Uh, soco, chute. Jogava? Sim. Me humilhava muito. Jogava na cara a comida que ele punha na mesa. Tudo. Ele fala que te ama. Isso é amor? Não. Pra mim, não. Pra mim, não. Amor é quando a gente quer ver outra pessoa feliz mesmo não estando com a gente. Isso não é amor. Isso é doença. Depois de tantas humilhações, com a ajuda da família, a jovem conseguiu sair de casa. E voltou a viver com os pais. Priscila, que já tinha um filho de um outro relacionamento, agora ia ser mãe de novo. Começou aí, na vida desta mulher, um outro sofrimento. O filho nasceu com um problema no coração. Teve que passar por três cirurgias. E está, entre a vida e a morte, nesse hospital da Zona Sul de São Paulo. Mas segundo Priscila, nem mesmo em um momento tão delicado, o ex-marido dá sossego. Eu ando com medo, assustada. Eu chego no hospital, fico procurando ele, ando na rua, olhando para os lados, para ver se ele está me seguindo, se tem alguém me seguindo. Muito ruim. E no dia da cirurgia, da primeira cirurgia do meu neto, ele agrediu minha filha dentro do hospital. A minha filha tinha que estar lá acompanhando o filho, que era a cirurgia dele. E no fim passado, o dia na delegacia. E mais, Prínio não está cumprindo as regras no hospital. Ele entra na UTI, sem fazer os procedimentos de higienização necessários para visitar a criança. Nesta foto, ele chegou a colocar um boné e um relógio no recém-nascido. E publicou na internet. Ali naquela UTI, é proibido tirar fotos. Ele conseguiu tirar foto e ainda colocou esses objetos cheios de bactéria no meu filho. A bactéria pode levar o seu filho à morte. Sim. Dependendo da bactéria, sim. Indignada, Priscila ainda faz uma reclamação do hospital. Ele tirou foto, tem várias enfermeiras, vários médicos. E porém, ninguém viu ele tirando foto, não viu ele colocando boné, relógio no meu filho. Ninguém viu nada. O médico virou para mim e falou assim, aqui eu estou para cuidar do seu filho, não para vigiar ele. Fomos atrás da direção do hospital para saber por que Prínio está tendo livre acesso à UTI, como denunciou a mãe da criança. Ele tem, se não me engano, o engarçador, ele pode ver o salvo, mas que eu saiba não tem que ele ficar sozinho, que ele pode ter que ser acompanhado, que eu saiba. Depois de alguns minutos, o segurança aparece. Mas, nenhuma resposta é dada. A nossa equipe conversou com uma funcionária aqui do hospital e ela contou que hoje não tem ninguém do departamento jurídico e também não tem ninguém do administrativo. Pessoas que poderiam responder as perguntas da nossa equipe com relação às denúncias feitas aqui na reportagem. Se o pai, ele está visitando o filho sozinho ou se ele está acompanhado de alguém. E com relação também ao relógio que ele colocou no pulso do recém-nascido, também o boné, tudo isso pode influenciar na recuperação da criança que tem um mês e 22 dias, criança que se recupera de três cirurgias no coração. Com relação à segurança de Priscila, ela conseguiu na justiça a medida protetiva. Mas o documento não adiantou nada. Segundo ela, o ex continua seguindo. Segundo a vítima Priscila, a medida protetiva que ela conseguiu na justiça não está resolvendo muito a situação com relação à segurança dela. O último ataque do ex-marido aconteceu bem aqui do lado de fora do hospital onde o filho dela está internado. E um detalhe, ela já estava com esta medida protetiva em mãos quando Plínio se aproximou para tentar conversar. Ela contou para a nossa equipe que depois de um dia de visita, ela fazia esse trajeto a pé e estava indo um pouco mais na frente. Um pouco mais na frente porque ali na frente tem um ponto de ônibus que ela pega um ônibus para poder ir para a casa onde ela mora com os pais. Quando ela sai, ela vê que Plínio está seguindo. O que ela faz? Ela acelera o passo. Só que Plínio vai atrás. Quando os dois chegam no ponto de ônibus, Plínio fala o seguinte, eu quero conversar com você. Ela fala, não, não tem nada para falar com você. O que eu tinha para falar, eu já falei. Você tem que manter distância de mim porque eu tenho uma medida protetiva. Mas nada disso adiantou. Ela entra no ônibus e Plínio também entra. Dentro do ônibus começa uma discussão. No meio de todo mundo, as pessoas tentam entender o que está acontecendo naquele momento. Quem é o homem que está brigando com aquela mulher? Mas segundo a vítima, ninguém podia imaginar o que realmente estava acontecendo ali. Quando ele foi passar a catraca, eu liguei para minha tia e joguei o celular dentro da bolsa. Achando que ela ia atender, ia ouvir e ia ligar para a polícia. Não, caiu na caixa postal dela. Gravou toda a ligação, toda a conversa minha e dele. Ele me ameaçando de morte, mandando eu calar a boca no ônibus. Preste atenção nesta gravação. A mulher que grita, desesperada, é Priscila. E o homem que está descontrolado é Plínio. Em um determinado ponto, ela fala da medida protetiva. Eu não tenho medo de eliminar. Mais uma vez, Priscila conseguiu se livrar do ex-marido. Por sorte, o motorista do ônibus a ajudou. Depois de verem que realmente ele estava muito agressivo, muito vindo para cima de mim, veio um menino e perguntou o que estava acontecendo. O motorista parou o ônibus e veio atrás também para ver o que estava acontecendo. O motorista pediu para ele descer um ponto antes do final. E ele, não, ela é minha mulher. Eu falei, não, não sou mulher dele. Eu sou ex-mulher dele. Estou separada dele há quatro meses. Comecei a passar mal. Fiquei me tremendo. Não consegui levantar do banco. Estou nervoso dele. Mas, da próxima vez, Priscila não tenha tanta sorte. Você tem medo de ser assassinada? Sim. Sim, eu tenho dois filhos para criar. Sim, tenho medo. Você vai para os seus filhos. O que vem na sua cabeça? Como que eles vão ficar assim? E eu? O meu filho mais velho é muito apegado a mim. Para a mãe da jovem sonhadora, a filha nunca vai estar sozinha. Quando você ouve umas coisas dessas, uma filha que você sempre deu de tudo, que você nunca fui debater neles, era raro eu bater nos meus filhos, para vir um safado e fazer tudo o que está fazendo com a minha filha, com o meu neto, pôr a vida do meu neto em risco. E conclui que não duvida de nada. Eu espero que a justiça, que alguém mantenha ele longe da gente. Ele ameaçou, que vai matar eu e a minha filha. Você, às vezes, pensa assim, ele vai matar? Eu vou morrer, eu sei que estou com os dias contados ou não? Sim. Já. Eu vou morrer a qualquer momento. Porra. Não pela vida, mas pela fúria do meu ex. Porém. Porém.